Música Música Tá mano, aqui ó, tá cozinhando aqui Eu tô pegando aqui, eu vou fazer um pra tu agora Calma aí, ainda não dá pra fazer não Só pegar só mais um aí, vai dar pra fazer um pra tu Nossa, eu sou burro, podia fazer um peitoral Eu sei Mano, caraca Não, calma aí, eu tenho 7 ferros aqui Vou pegar aqui Não, na verdade eu tenho 6 Não, eu já vou fazer um peitoral e tu já fico com ele Tá, melhor que eu faço É melhor, né, porque E aí, tem que fazer uma picareta de ferro também Vai que a gente acha diamante E não tem picareta de ferro Não vai dar pra quebrar com de pedra, né, mano É, nem de madeira Tá, vou esperar cozinhar aqui Aí eu já faço um pra tu aqui já Já fiz, agora eu vou dropar aqui Dropar aqui pra você Caraca, hoje eu tô meio doido Aí, eu tô aqui em cima Agora eu já faço uma picareta aqui já Ah, pra que eu tirei o ferro daqui, meu Deus Sem querer, velho Tá, agora Nossa, mano, é um ano pra Mano, enquanto isso aí vai assando Bora Bora achar mais ferro por aqui Caraca, mano, olha aqui Tu viu esse buraco aqui? Caraca, que louco, velho Ai, meu Deus Meu Deus O bicho mais temido do mundo tá aqui Creeper Explosivo Ih, tem ouro aqui, mano Mano, tô bugado Saí do jogo Mano, tem ouro aqui, mano Tá, mano, já vou voltar Tô bugado Caraca, mano Caraca, tem ouro ali, mano Caraca, que maneiro, velho Galera, achamos os ouro Mano, vamos subir aqui Calma, galera, houve um erro, um problema aqui Vou voltar pro jogo Caraca, o céu tá descarregando também, caramba, mano Aqui, voltou, mano? Voltei Beleza Onde já disse que tem ouro? Ali embaixo, só que tem que cuidar Tem que ter um esqueleto ali Caraca, mano Aqui embaixo? Aham, tem um bem aí Cuidado, mano A gente morrer agora vai dar um ruim danado Tá, eu vou fazer uma picareta só de iron E o resto eu vou fazer armadura pra gente Mano, faz armadura pra tu aí Que eu tenho 15 ferros aqui Depois eu faço uma pra mim Tu tem ferro? Coloca aí na fornalha, passar Enquanto isso a gente vai Continua explorando essa caverna Tá, calma Caraca, achei que você tinha pouco Pronto, agora temos 21 total Tá, deixa aí Eu vou colocar mais carvão aqui Vou deixar mais carvão Eu só vou fazer mais um peitoral pra mim Pronto, já tem 20 carvões já Tá, eu tenho 6 ferros aqui Eu vou fazer as paradas Eu tenho uma calça aqui também Eu não tenho nada ainda não De armadura ainda não Tá, mano Eu tô com um caca, velho Tô com um baita meio de ali pra baixo E acabar morrendo Mas... Ah, vai logo lá, mas Joga no escuro Tá, eu vou pegar É, eu tenho uma picareta de iron aqui Boga Porque ele tem que ir pra cá, não Eu tenho uma picareta de iron aqui, ó Pô, se vai Tentar matar esse querido Ele já saiu daqui Ih, tô vendo a perninha de um creeper ali Safado ali Ah, miserável Vou comer aqui Caraca, tem dois, meu Deus Explode? Dois creepers Ele explodiu Um explodiu Eu vou fazer eles explodir Ah, meu Deus Será que explodiu os dois? Explodiu um só, cara Ai, cara Baita meio de chegar ali Ah, fui Fui Vê ver se você tem um aqui Não, tem não Ufa, mano A gente coloca a tocha aqui Sabe quando a gente coloca a tocha Não, não spawna mais mob, mano Não, sabia não Sério Aqui, ó Já temos mais ouro aqui Simpaca já tinha, mas Uns ouro a mais Nunca é demais, né? É, claro Que bom É basicamente isso A gente não pode esquecer aqui da fornalha que tá lá em cima Ah, meu Deus Tem um creeper bem aqui, mano Cuidado Velho, eu vou tentar fazer ele vir pra cá Aí já mato ele Vem, parceiro Pode vir Pode vir, creeper Meu Deus Sai daí, creeper Sai daí, rapaz Cuidado, mano Que tem um creeper bem aqui Tá ligado? Tá ligado Caraca, velho Aqui Tem mais caverno aqui pra cima Nossa, caverno imensa, mano Pra cima não, pra baixo É, só que Só que não sei Não sei você Mas eu não quero ficar Muito tempo Entocado dentro de caverno, não Não, porque eu tô aqui, sim Na moral Só quero fazer um Pelo menos um For a iron pra nós E E a gente construiu a nossa casa E depois que a gente A gente vai atrás de diamante Tá ligado? Uhum Enquanto isso Eu vou fazendo Outro de parada aqui Tá, beleza Tá, tô subindo aqui de boa Ih, já cozinhou Nossos ferros aqui já Cozinhou alguns Tá, tu pegou Um de ferro aí? Eu tô com Quatro blocos de ferro Eu tô com seis ferros aqui, velho Tá, eu queria fazer Um peitoral Tu fez pra tu já? Fiz Tá, beleza Pegando aqui Acho que já dá pra fazer um peitoral pra mim já Vou colocar mais um aqui Eu só tô sem carro Só tô com peitoral na bota Nossa, tem dezesseis carvões ali dentro Aqui, ó Vou fazer um peitoral de ferro Eu vou vestir já Tá, beleza Mano, acho que eu vou fazer uma parada aqui Pra aumentar o meu Campo de visão Beleza, pra enxergar as minhas coisas Beleza Agora eu vou Vai usar pro eu tintei banho ainda? Pô, deixa aí Enquanto isso que eu vou fazer Eu tenho que fazer a minha calça, né? É Tá, agora eu vou organizar o inventário Porque o inventário tá uma bagunça, velho Enquanto isso eu vou procurando aqui Pra ver se eu consigo pegar a visão pra fazer a minha calça Deixa eu ver quantos minutos tem de vídeo Tá, cinco minutos É, basicamente isso Bom, cara Vou agora encerrar o vídeo por aqui Porque Já tem uns treze minutos já de vídeo, né? Vai ficar muito longo E vai ser ruim pra Pra enviar pra galera Bora encerrar? Vamos Bom, galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Pra tá me ajudando aqui Não apenas se inscreva Mas acompanha o vídeo aqui no canal E se inscreva também no canal Do nosso humano Kaisen Craft Passa lá no meu canal lá É, galera Lembrando que a gente vai fazer uma série também, tá, galera? Lá no meu canal De mistérios aí Sobre o Herobrine O Leak É, não se esqueça que é no meu canal Vai tá aqui na descrição, tá, galera? É, vou perturbar até você entrar no canal É, entra lá no canal dele Que vai ser épico, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu e... Fui! Vamos! Valeu!